Em paz nascer Em tempos de confusões Sou pacificador Jujô e o seu povo Ao tronar as montanhas Em duelo com o colono Um gesto de um combatente Tinha sentido Pra já Agora a guerra na cidade Sem capacidade Entre combatentes Irmãos perde sentido Só deixam marcar Fazer marcar Fomentando guerra Deixando sangue Sangue que mancha o coração De um povo pregador Como nós Agora a guerra na cidade Sem capacidade Entre combatentes Irmãos Perde sentido Perde sentido Não há lugar São marcas São marcas São marcas Que mancha o coração De um povo pregador Que mancha o coração De um povo pregador Mas a minha vitória Não tem limites Mas aquela do saber Outra lhe ajuda a ter São marcas Que trazem marcas Marcas, marcas Que hoje vivemos São marcas São marcas 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 São marcas Ai, são marcas Marcas Onde Sermos África Música Música